O PNOS Maringá e Paranavaí se enfrentaram pelo Paranaense de futsal. O jogo foi muito emocionante, mas não começou tão legal assim. Dá pra perceber pelo nosso amigão aí. Nosso parceiro teve logo que parar de lixar a unha porque a torcida inteira pediu pênalti nesse lance do Gil em cima do Jorge Alex. Até com a câmera aproximada fica difícil de saber ao certo se o juiz errou ou não. No chute do Bruninho, melhor que o goleiro Arielton. Mas foi pouco depois desse lance que um dos personagens do jogo apareceu. O Belo. Na verdade, de Belo, o Gabriel não tem nada. Só o cabelo e o jeito de andar. Enfim, o cara roubou a bola e deu um passe com o Mel, que é o Augusto, fazia 1x0. Antes da gente voltar pro jogo, olha o que aconteceu nesse lance, amigo. Que sacanagem. A bola saiu pra fora e ficou enroscada na rede, né? Normal no futsal. Mas olha só, um monte de marmanjos por perto e deixaram pequenininho ali pegar a bola, rapaz. Tadinho. E um tempão depois que uma boa alma foi ajudar o nosso amiguinho. Olha a carinha dele. Voltando pro jogo, o São Lucas de Paranavaí era melhor. Até que nesse lance, o Jorge Alex perdeu a bola, armou o contra-ataque do adversário e teve que se virar. Amarelo pra ele, sexta falta pro Paranavaí. Resultado, Geraldinho. 2x0. A melhor chance maringaense no primeiro tempo foi nessa cabeçada do Roberto. Foi quase. No segundo tempo, o goleiro do São Lucas começou com uma lambança. Aí você deve pensar. Ah, esse goleirinho é fraquinho, tem que chutar. Na primeira ele até levou sorte. Mas olha o resto. O cara fechou o gol, rapaz. Nessa jogada, o Butina se perdeu no domínio. A bola escapou. Tomou um baita drible do Gil. Mas antes de você reclamar com ele, tem que esperar a sequência da jogada. O Butina se recuperou lá atrás, salvou o gol certo do Paranavaí. Armou o contra-ataque com o Opnus. Chegou no pé do Evandro. 2x1. O problema é que o resultado veio e o jogo já estava no fim. E além disso, o goleiro Ariel tentava numa noite inspirada. Quando não era ele, a sorte aparecia e salvava o São Lucas. Além da ser habitual, né, de todo jogo. Esse lance, por exemplo, ficou barato pro Jorge Alex, que já tinha amarelo. E olha em cima de quem. O homem do jogo. Até que no último lance, Maringá com o goleiro linha, a bola sobrou no pé da estrela. E ele tocou. Jogou vazio. E a bola foi. Vagaz. Pra matar o time. Pra fora. E no finalzinho, o Jorge Alex empatou a partida. Xozica. 2x2. Pra cá final. Tomara que essa zica sai de uma vez que eu estou precisando muito desse gol aí, até na liga também, e no Paranaense, pra ajudar a equipe de Opus e Maringá. Trabalho, a gente treina, né, árdua, é difícil a vida de goleiro. E as coisas deu certo junto com a defesa ali, mas igual eu falo, é um grupo. Isso aqui é um grupo, o time da São Lucas tá preparado, tá treinando e vai crescer dentro da competição. Eu não acho que o time foi mal. Eu acho que o time teve chances de abrir o placar, teve chance de roubando bola, de contra-ataque, de jogada. Mas aí a equipe do Paranavaí, ela veio com a intenção de jogar em contra-ataque. E conseguiu. Nós exploramos logo em falta direta também. Tomamos mais um gol de falta direta. Isso a gente precisa rever nosso treinamento. E a partir daí a gente toma como base o seguinte, não desistir nunca. E a gente conseguiu com o jogo de 5 contra 4, a gente conseguiu aí os gols que a gente precisava pra empatar a partida e por pouco a gente não consegue virar. Nossa proposta de jogo seria uma marcação meia quadra, pra tentar tá explorando aí os contra-ataques. Então quer dizer, a gente teve várias situações de finalização. Deixamos aí de fazer, no meu modo de ver, 4 gols, independente de quanto levaria, mais 4 gols, fora os 2 do primeiro tempo, mais 2 claros no primeiro tempo, que a gente podia ter matado o jogo. Já no segundo tempo, tivemos mais 2 chances, e uma dessas chances criou um contra-ataque. Desse contra-ataque, o contra-ataque do contra-ataque, a gente acabou levando o gol, incendiando o jogo. Já no goleiro linha, a gente teve uma marcação muito boa, bem empenhada, bem encaixada, e fomos levar um gol fora do goleiro linha. Então é isso que a gente fica mais chateado. Mas o empate aqui dentro é difícil, é uma equipe muito qualificada, um excelente treinador. Então quer dizer, esse um ponto para nós soma muito, é muito importante para o decorrer do campeonato.